A maconha te deixa lenta, a bala deixa agitada A maconha te deixa lenta, a bala deixa agitada Doida, doida, doida pra sentar na vara Doida, doida, doida pra sentar na vara Doida, doida, doida pra sentar na vara Vou trombar a Rafaela lá no baile da quebrada Eu vou trombar a Carol lá no baile da quebrada Dá bala pra elas, que elas vai sentar na vara E dá bala pra elas, que elas vai sentar na vara Urubu vira frango, as quatro da madrugada Dá bala pra elas, que elas vai sentar na vara A maconha te deixa lenta, a bala deixa agitada A maconha te deixa lenta, a bala deixa agitada Doida, doida, doida pra sentar na vara Doida, doida, doida pra sentar na vara Doida, doida, doida pra sentar na vara Vou trombar a Rafaela lá no baile da quebrada Eu vou trombar a Carol lá no baile da quebrada Dá bala pra elas, que elas vai sentar na vara Doida, 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 doida pra sentar na vara E dá bala pra elas, que elas vai sentar na vara Urubu vira frango, as quatro da madrugada Dá bala pra elas, que elas vai sentar na vara Diga, doida, 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 doida Ah!